Então avisa lançamento, tá gostosinho, só hit de milhão Mais uma do Magri, enjoada não tem jeito Eu protegi na vão do ano, bonézão da new era Magri não comando, pode avisar não brega Olha o bonde passando, chamando a atenção dela É eu mesmo mandando, cadelo das cadelas Eu mesmo mandando, bondido das donzelas Então vai no chão, mozão Eu mandei descer no chão, 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 chão Vai, vai, vai no chão, 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 chão Não tem para casa não, chão, 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 chão Ela em cima, desginzou e trava Vai com a bunda no chão Ela em cima, ela quer se mexer Pra fuder meu pilotão Ela em cima, desginzou e trava Vai com a bunda no chão Ela em cima, ela quer se mexer Pra fuder meu pilotão Então vai no chão, mozão Eu mandei descer no chão, 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 chão O vai, o vai, o vai no chão, 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 chão Não tem paraquedas não, chão, chão, chão Aquece o bombose Lançamento do Magri Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Protege na vão do ano Bom, né, zão da new era Magri no comando Pode avisar, não brega Olha o bonde passando Chamando a atenção dela É o memo mandando Cadelo das cadelas É o memo mandando Bandido das donzelas Então vai no chão, mozão Eu mandei descer no chão, 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 chão O vai, o vai, o vai no chão, 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 chão Não tem paraquedas não, chão, 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 chão Ele saia em cima, desliza e trava Vai com a bunda no chão Ele é cima, ela quer se mexer Vai fuder meu pilotão Ele é cima, desliza e trava Vai com a bunda no chão Ele é cima, ela quer se mexer Vai com a bunda no chão, mozão Então vai no chão, mozão Eu mandei descer no chão, 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 chão O vai, o vai, o vai no chão, 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 chão Não tem paraquedas não, chão, 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 chão Aquece o bombonzinho GS no pontinho Não tem paraquedas não, chão, 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 chão